Olá meu povo de todo o Brasil, mais uma vez aqui o ator humorista do filme, agora bem minha cara racha, Zé Besteira, estou aqui pra falar pra vocês que tem vídeo novo no canal, no canal Zé Besteira Show de Humor, tá top demais, tá cheio de novidade aí, tá bom? Você vai aqui na direita aqui, dá esse likezinho aqui, é onde tá esse sinozinho aqui, vai ficar notificações pra saber quando a gente colocar vídeo novo, tá bom? Vai lá, deixa o seu comentário e não se esqueça de se inscrever, esse vídeo agora que você vai ver é do meu grande parceiro aí de trabalho aí, é o Itama Lima, né? Itama Lima's Filme lá, o canal no Youtube dele, você pode ir lá e tá dando esse apoio também pra ele, tá bom? Ele tá aí com um novo vídeo aí, que é o clipe aí do nosso filme aí, é... novidade, olha só a novidade que ele tá mandando esse clipe que tá recheado de tudo de bom, clipe total que tá top demais, esse sabe fazer um clipe, olha só aí você querendo falar com ele pelo zap, você vai nesse zap aqui, fala diretamente com ele, Itama Lima, tá bom? O nosso diretor do filme Rio Grajaú, Tempo da Besteira, Capelogo, Dia Caixão do Nordeste, Os Três Patetas, Que Molecagem é Essa? E o Rio Grajaú, Três, A Revolta de Ramados, muito top demais, tá bom? Agora vai lá, se inscreve lá, eu vou esperar, viu? Se inscreva lá. Se inscreve, rapaz, eu tô esperando aí, te inscreve aí, nem se inscreveu ainda. Se inscreveu? Deixou o comentário? Ah, então tá top demais, é nóis. Vê agora o vídeo aí, que tá fazendo sucesso aí, o clipe aí que o Itama fez aí, o beijo aí. E o querido fonte de esperança Estás presente nos sonho de Deus Em forças, rio de eterna aliança Águas que exorram dos iberos Deus Nas montanhas vê se tua bebeza Obra-prima do Criador Em tuas nascentes a doce pureza Água viva que Deus criou Ou águas claras, cheias de vidas Em teus canais, come águas vivas Vão irrigando a natureza E o verde louro completa a tua beleza Em tuas margens, muito floridas Vestes vexames e beija-flores Em teus desconderijo as vidas Grandes cartumes em ti Deus criou Em teus secos, ó resuberante O que subou gerar de passarinhos Em tuas margens, verdes, juntes Abre com aves em seus ninhos Ou águas claras, cheias de vidas Em teus canais, come águas vivas Vão irrigando a natureza E o verde louro completa a tua beleza Para o vale de tristeza Foi a beleza da paisagem Hoje é campo, duas margens Continua agricultor Quando o sol no oizonte Reflete raios em esplendor Aquece o rio em caloresca norte Pela fonte que Deus criou Com águas claras, cheias de vidas Em teus canais, com águas vivas Vão irrigando a natureza E o verde louro completa a tua beleza Em teus canais, com águas vivas Em teus canais, com águas vivas E o verde louro completa a tua beleza O que é isso?